Música 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 Eu quero que vocês deixem, que elas não vão lançar piscina. Bora descer. Manda ela subir. Bora descer, que é do mundo. Manda ela subir, que é do mundo, que é do mundo, que é do mundo. Manda ela subir, que é do mundo, que é do mundo. Manda ela subir, que é do mundo, que é do mundo. Manda ela subir, 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 que é do mundo. Não tem raizão Esteja criança escondida Esqueci de certeza que ela é Me bate nesse carro, céu De outro mundo, cate Pra mulher e mais no céu Me bate nesse carro, céu De outro mundo, cate Pra mulher e mais no céu Me bate nesse carro, céu De outro mundo, cate Pra mulher e mais no céu Me bate nesse carro, céu De outro mundo, cate Pra mulher e mais no céu De outro mundo, cate Uma mão do céu Me bate nesse carro, céu Seja uma hora gigante Um elefante Do outro mundo, cate De outro mundo, cate Um elefante O cate 여러 vindas De outro mundo, cate De outro mundo, cate De outro mundo, cate Pra mulher, cate De outro mundo Cante Gostar De outro mundo, cate Do outro mundo, cate Pra laranja De outro mundo, cate Pra mulher e mais no céu Vou Me bate Hari De outro mundo, cate De outro mundo, cate Música Música